Música Pela terceira vez perguntou Jesus a Pedro Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava Respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo Eu olho para o coração de Jesus, bondoso, misericordioso, afetuoso E vejo como o coração de Jesus cura os nossos corações Dos traumas, dos ressentimentos, dos rancores Mas sobretudo do sentimento de culpa Ou dos sentimentos de culpa que nós tantas vezes levamos na alma E no coração O sentimento de culpa que nos faz viver mergulhado Na retração, na vergonha, no medo O sentimento de culpa que não nos deixa sair de nós para ir para a frente Em Deus não há culpa Em Deus só há perdão e misericórdia Nós é que vivemos de culpa e desculpas É mais do que desculpas, é perdão Desculpas é quando a gente simplesmente, tá, eu errei Mas o perdão é quando eu me levanto do meu erro e sigo para a frente Porque eu digo isso Você se recorda que Jesus está no meio ainda dos seus discípulos durante 40 dias Pedro ainda não teve coragem de encarar Jesus Porque Pedro disse que daria a sua vida por ele Estaria disposto a morrer por ele Mas o que Pedro fez Foi negar Jesus Três vezes Jesus não correu de Pedro Jesus, pelo contrário, ficou muito perto De Pedro Até durante esses 40 dias Mas Pedro sim Porque O pecado Em quem tem juízo Causa vergonha Constrangimento Sentimento de culpa Adão e Eva se esconderam quando pecaram Pedro está lá escondido Nós nos retraímos também Nos afastamos Vivemos longe Nem confessar muitas vezes queremos mais Se eu não vou atrás Da misericórdia e da bondade de Deus A sua misericórdia bate a minha porta E Jesus ficou durante 40 dias Batendo na porta do coração de Pedro Não do nosso jeito Porque do nosso jeito A gente gosta de jogar as coisas na cara De cobrar De falar Tá vendo? Olha o que você me fez Jesus não A única coisa que ele queria dizer Era que o amor Dele por Pedro Era maior do que tudo Óbvio que ficava constrangedor Dizia Ó Pedro, eu estou aqui porque eu te amo O que Jesus quis saber Foi outra coisa Pedro, tu me amas Sim, Senhor Claro, o Senhor sabe que eu te amo Então apacenta Os meus Cordeiros Como ele mesmo tinha Dito antes Tu és Pedro Sobre essa pedra Edificarei minha igreja Talvez Pedro tivesse pensado Agora Aquilo que Jesus me confiou Já não é mais meu Porque eu pisei na bola Não Agora é mais do que nunca, Pedro Apacenta as minhas ovelhas Apacenta os meus Cordeiros Apacenta Toma Frente Toma posse Daquilo que eu te dei Da responsabilidade Que eu te passei Nenhuma culpa Nenhum pecado Pode tirar de nós A responsabilidade Do amor de Deus Que está em nós Jesus Procurou o coração De Pedro Para curá-lo Três vezes Pecou Três vezes Jesus permitiu Amá-lo Não sei quantas vezes Erramos Pecamos Falhamos Mas não podemos Ficar no erro Na culpa E nem no sentimento De culpa E nem nas desculpas Precisamos nos erguer Pelo perdão De Deus Porque Nós não podemos Parar Nós precisamos Amar E levar esse amor A todos os corações Deus abençoe Imensamente você Amém 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 Amém